A ciência está entre as mais magníficas acerções da existência humana no planeta. O fato de que nós tenhamos nos atrevido coletivamente a desafiar dogmas e construir conhecimentos sobre o universo, sobre a natureza, sobre nós mesmos, é de fato um feito memorável. Entre estes, destaca-se com muita importância a descoberta das vacinas. Essa descoberta salvou milhões de vidas, da varíola, da tuberculose, da poliomielite e agora esperamos que venha também a derrotar essa pandemia do Covid-19. Por isso, investir em ciência é investir na vida. Investir nas universidades é defender a vida. Investir em educação não é apenas uma escolha estratégica, é um imperativo ético, pela grandeza da ciência no Brasil.